Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem, com a graça de Deus, espero que o sábado de vocês seja maravilhoso e seja abençoado. Gente, dando uma continuação no último vídeo, onde eu falei sobre a economia chinesa, hoje eu quero falar sobre o método que eles utilizam para atacar, para conseguir os seus objetivos. Então eu peguei uma notícia importantíssima, tá? Falando sobre os dados que eles roubam, para você entender. Antes eu só queria pedir um favorzinho a vocês, não está inscrito no canal? Se inscreva no canal, é rápido, não custa nada, é barato, é de graça, né? Então você pode se inscrever aí no canal, dê essa chance aí, esse voto de confiança, é importantíssimo, tá bem? Peço encarecidamente a vocês que nos ajudem compartilhando os vídeos, deixando o like e um comentário, é importante também para o engajamento do canal, tendo em vista que nós tivemos uma diminuição muito grande no período que o canal ficou desmonetizado, tá? Então eles remonetizaram o canal, mas o alcance ainda não voltou ao seu normal, só vai voltar com comentários, com engajamento, então eu preciso da ajuda de vocês, tá bem? Além disso eu tenho o canal Daniel Barros, se não está inscrito lá, se inscreve lá, o link está na descrição, canal no Telegram, link na descrição, para que a gente possa ter uma interação ainda maior, tá bem? Bom, vamos lá, eu vou pôr a notícia na tela, porque é importante que vocês vejam que não é de qualquer fonte, não é de qualquer lugar, que eu estou tirando isso, tá? Vamos lá, tá aqui, ó, tá no Washington Examiner, a China roubou dados suficientes para compilar um dossiê sobre cada americano, agora eu te pergunto uma coisa, se nos Estados Unidos, que tem uma segurança cibernética muito maior que a do Brasil, eles fizeram isso, roubaram dados suficientes para montar dossiês sobre cada americano, imagine no Brasil, não é só, vejam bem, não é só TikTok, não é outros aplicativos usados pela China, não, não é só isso, são diversas maneiras que eles fazem, o TikTok é a mais conhecida, foi a mais divulgada, porque Trump tentou banir o TikTok lá nos Estados Unidos, tá? Então eu vou colocar a notícia aqui, nós vamos analisar passo a passo dessa notícia, tá bem? Vamos lá, ó, oficiais de segurança nacional do ex-presidente Donald Trump estão soando o alarme sobre a busca ilícita de dados pela China por meio de roubo cibernético e outros meios, com um aviso de que as informações confidenciais suficientes para que, para que eles formem um dossiê sobre cada adulto americano. Matthew Pottinger, ex-assessor de segurança nacional, adjunto de Trump, alertou durante uma audiência do Comitê de Inteligência do Senado, na quarta-feira, que tá tudo junto aqui, vocês repararam? Na quarta-feira, que a China estava tentando usar os dados que roubou dos Estados Unidos e do mundo todo para influenciar e coagir todos, desde líderes políticos a cidadãos privados. Agora imaginem vocês, eles tendo acesso aos dados, aos celulares de grandes políticos. Você notou grandes políticos mudando radicalmente de posição em diversos assuntos aqui no Brasil? Notou políticos que defendiam veementemente, por exemplo, o voto impresso? E que agora são totalmente e radicalmente contra o voto impresso? Então, comecem a abrir a mente aí. Reunir dossiê sobre pessoas sempre foi uma característica dos regimes leninistas, mas a penetração de Pequim nas redes digitais em todo o mundo, incluindo o uso das redes 5G, realmente levou isso a um novo nível, disse Pottinger. Vou abrir aqui um espacinho antes de continuar. Não é só pela internet, tá? Nós tivemos aí alguns escândalos, eu falo em um vídeo que está aqui no canal, do roubo de dados de saúde das pessoas. Pessoas que faziam exames, mulheres do mundo inteiro, grávidas do mundo inteiro, que se utilizaram de uma empresa, que agora me fugiu o nome, mas utilizavam o exame de uma empresa, um exame específico de gravidez, em que seus dados eram roubados. Vejam só, através de um simples exame de gravidez, roubavam-se dados das pessoas. Isso é inaceitável. Dizer que é só o TikTok não é só o TikTok, também o TikTok. Com certeza com o TikTok eles roubam dados, tá? Vamos continuar aqui. Assim, o partido agora compila dossiês sobre milhões de cidadãos estrangeiros em todo o mundo, usando o material que reúne para influenciar, mirar, intimidar, recompensar, chantagear, lisonjear, humilhar e, por fim, dividir e conquistar. Certo? Acontece isso no Brasil? Aquela resposta de vocês aí no comentário. Tá acontecendo isso aqui no Brasil? Estão dividindo para conquistar? Vejam só. Pottinger acrescentou os dados confidenciais roubados de Pequim são suficientes para construir um dossiê sobre cada adulto americano e também sobre muitos de nossos filhos, que são alvos de lealdade sob as regras da guerra política de Pequim. No mês passado, os Estados Unidos e seus aliados culparam o Ministério da Segurança do Estado da China pelo hack massivo contra a Microsoft, com o Departamento de Justiça também acusando membros da agência de inteligência chinesa por uma campanha de espionagem global separada. Os Estados Unidos não implementaram sanções contra a China como fizeram contra hackers de inteligências russos ou para o hack da SolarWinds no início deste ano. No entanto, a Casa Branca disse que levantou suas preocupações sobre as atividades cibernéticas mais amplas do RPC com altos funcionários chineses. William Evanina. E agora, antes de prosseguir, pensem comigo. Eles fizeram isso, colocaram sanções devido aos hacks russos, certo? Por que não fizeram o mesmo com a China? Será que tem funcionários aí políticos que estão com o rabo preso com ela? Políticos americanos mesmo. Estão com o rabo preso com a China? Não, não vamos pôr sanções aqui não, porque senão eu estou lascado. Então eu vou só levantar algumas preocupações com altos funcionários chineses. Ou seja, vocês estão fazendo isso aqui, está me ferrando. Segura aí. É uma opção. A gente não sabe o que acontece nos bastidores, né? William Evanina, diretor do Centro Nacional de Contra-Informação e Segurança de Trump, também prestou testemunho na quarta-feira, argumentando que a ameaça existencial que nossa nação enfrenta do Partido Comunista da China é a mais complexa, perniciosa, estratégica e agressiva que nossa nação já enfrentou. Palavras de William Evanina. Diretor do Centro Nacional de Contra-Informação e Segurança da era Trump. Evanina advertiu que os esforços da China impulsionam uma abordagem abrangente de todo o país para seus esforços de investir, alavancar, infiltrar, influenciar e roubar todos os cantos do sucesso dos Estados Unidos. E que estima-se que 80% dos adultos americanos tiveram todos os seus dados pessoais roubados pelo Partido Comunista Chinês e outros 20% a maioria de seus dados. Interessante. Essa é a estimativa de um homem que comandava o Departamento de Contra-Informação, o Centro Nacional de Contra-Informação e Segurança. é uma estimativa que ele lançou. No início de 2020, o então procurador-geral William Barr anunciou a acusação de quatro membros do exército chinês por seu papel na invasão da Equifax em 2017, que violou dados pessoais confidenciais de aproximadamente 145 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Não é 10, não é 20, não é 30, não é 50 pessoas. Nem 50 mil pessoas. São 145 milhões de pessoas. Barr apontou que a invasão chinesa anterior do Office of Personal Management que resultou no roubo de dados de pelo menos 21 milhões de pessoas e violações massivas mais recentes contra Marriott, roubando dados de cerca de 500 milhões de hóspedes em todo o mundo. Aí já não é mais uma ação só contra os Estados Unidos, é no mundo todo. Yantem Hilt, em que hackers chineses roubaram dados de 80 milhões de pessoas. Em agosto do ano passado, John Demers, ex-procurador-geral, assistente da Divisão de Segurança Nacional e chefe da iniciativa da iniciativa China do DOJ, discutiu as ordens executivas de Trump em 2020 relacionadas ao aplicativo de propriedade chinesa. expondo o raciocínio para os esforços agora fracassados do governo Trump para banir o popular aplicativo de mídia social de compartilhamento de vídeo TikTok e de propriedade da ByteDance. A ideia é que tem sede em Pequim, tá? E o aplicativo de mensagens WeChat do conglomerado global chinês Tencent, com sede em Shenzhen. Demers disse que os aplicativos realmente levantam o problema que o TikTok ilustra melhor, que é a quantidade de dados que eles coletam em nossas vidas. o funcionário do DOJ, ou DOJ, apontou para a história da China de aquisições direcionadas de empresas e eu vou abrir uma aspas aqui. Essa empresa de testes de gravidez, ela foi adquirida. Tem outras empresas, por exemplo, pessoas que querem saber a sua origem. Elas fazem testes de DNA, por exemplo, a pessoa quer saber se é judeu. Ele vai e faz um teste de DNA e vem a resposta. Essas pessoas que enviam seus DNA, essas empresas estão sendo compradas por empresas chinesas para montar um banco de dados mundial com DNA das pessoas. Um banco de DNA mundial. Eles já fazem isso dentro da China. Pessoas do sexo masculino estão tendo seus DNAs coletados, mesmo crianças, tá? e formando um grande banco de dados. Aqui assim, apontou para a história da China de aquisições direcionadas de empresas que podem não ser tradicionalmente consideradas como risco à segurança nacional, mas ajudam a China a obter dados, tá certo? Eu vou mandar essa fonte aqui lá no nosso canal do Telegram. Agora vejam vocês, se eles fazem tudo isso em países muito mais avançados tecnologicamente que o Brasil, que tem uma segurança cibernética muito maior que a do Brasil, eles conseguem fazer tudo isso, roubar todos esses dados a ponto de formar dossiês sobre cada adulto do país? imagina o que acontece aqui no Brasil. Notem vocês que ultimamente políticos, pessoas ilustres que têm certo posicionamento, de repente, mudam seu posicionamento. Olha, eu achava que isso aqui era bom, mas na verdade não é, então agora eu sou contra isso. Olha, eu sou a favor do voto impresso. Qual o medo que tem? O senhor Kim Kataguiri, por exemplo, mudou radicalmente de posição. Olha, eu sou a favor do voto impresso. As urnas são totalmente, como é que fala, adulteráveis. Agora, não, vou votar contra o voto impresso. A gente fica sem saber o que mudou. O que fez mudar de opinião desse jeito? É só pirraça, porque quem quer e está lutando pelo voto impresso é o governo federal? É isso? Não sei. Foi coagido, foi ameaçado para mudar de opinião assim tão radical? Olha um partido novo que apoiava o voto impresso. De repente, não apoia mais. Mudou totalmente sua orientação. Dizer que, olha, nós fizemos isso porque é oposição ao governo. É uma oposição burra. eu creio que oposição tem que haver, certo? Tem que haver uma oposição, mas faça-a de modo inteligente, de modo que vá beneficiar o país. Olha, isso aqui eu acho é bom para o país, então eu vou votar a favor. Olha, isso aqui que o governo está fazendo eu acho que não é legal que não vai ser bom para o país. Por causa disso, 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 então eu sou contra. é uma oposição coerente. Discordância normal, tem que ter. Ninguém vai concordar 100%, mas essas mudanças radicais realmente me chamam muito a atenção e a gente tem que ficar de olho, bem de olho nesse pessoal. O cidadão comum, você que é, como eu, uma pessoa comum, normal aí, se você se tornar, de repente, um político proeminente, um artista proeminente, com certeza eles vão usar os seus dados, se não, os seus dados estão lá. Com certeza os meus e não é, vejam bem, não é só o TikTok que rouba dados, tá? São todos. Eu vou dar um exemplo. O menino Henry que foi morto pelo padrasto e a mãe, o Jairinho, eles sabiam quantos passos o Jairinho tinha dado dentro de casa no horário em que o menino tinha sido morto. Cerca de 80 passos. Foi isso que a polícia citou no inquérito. Na investigação, a polícia citou. Deu 80 passos dentro de casa. Como eles souberam disso? Pelo celular. Eles entraram no celular e descobriram onde a pessoa andou, como andou. então não é só o TikTok. Com certeza, é como meu irmão já falou, eu vou repetir aqui. Façam o teste, eu já fiz quando eu estava comprando um monitor do meu computador. Eu falei que eu queria comprar um monitor. Começou a me aparecer propaganda de todo tipo de monitor e eu não tinha pesquisado ainda. Então, faça o teste para você ver que os aplicativos estão ligados e estão ouvindo o que você está falando. mas como você é um cidadão comum, salvo se você tiver alguma informação muito relevante sobre alguém importante, eles não vão utilizar seus dados assim. Mas se você se tornar um político proeminente, se você se tornar uma pessoa famosa que desperte o interesse deles, com certeza eles vão utilizar esses dados. E dependendo do que tiver, vão utilizar contra você. Tá certo? Então a gente precisa ficar esperto. Comecem a reparar nos posicionamentos e nas mudanças que os políticos têm. Tá bem? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.